Vou gravar com o peitão sim agora, quando eu fazer academia tinha o peitão sim É mentira! Fala galera, Lucas, especialista aqui do meu celular Hoje com uma dica muito legal pra você que gosta de ficar fuçando no seu iPhone Como colocar, como transformar figurinha e o seu emoji, tá? Como foto de... pra você colocar no seu grupo Ah, quero tirar aquela foto daquele grupo lá, quero colocar um emoji lá, que eu gostei Então você vai aprender agora, now, beleza? Mas antes disso, dê um joinha Compartilha aí com a galera aí, tá bom? Aí ó, falando aqui, que eu falei o meu vídeo Coloque o sininho pra quando subir esse vídeo, pingar pra vocês, tá bom? Esse vídeo e os outros vídeos, demais, tá bom? Vamos lá então Escolher o grupo que eu quero fazer isso, né? Vou clicar no grupo Vou lá no título dele, onde eu mudo a foto Eu vou fazer com o grupo aqui da loja Vou clicar na fotinha, do lado tem uma camerazinha ali, ó Vou clicar ali E lá vai ter a opção, tirar foto, escolher foto, emoji, figurinha, pesquisar na net, redefinir e mais Então eu vou clicar no emoji e figurinha Cliquei ali, né? Ele vai dar a opção de eu estar escolhendo o emoji ou a figurinha que eu quero colocar no meu Na minha foto do grupo, tá bom? Então eu vou colocar... Vou escolher uma aqui Escolher uma aleatória aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês Coloquei o olhinho aqui, tá? Aí eu posso escolher o fundo, né? Escolhido, tá? A gente vai clicar no OK ali E sopa o pau, beleza? Aí eu vou pra parte da figurinha Aí tem uma figurinha ali, ó Vamos escolher essa figurinha do sapinho, ó lá Figurinha do sapinho Colocar o verde no final, né? Na parte... Na parte... No fundo dele No fundo dele Vou clicar no OK E show de bola Ficou a foto do fundo de tela Ficou aqui no nosso grupo Tá, jóia? Olha aí, vou segurar aí, vou segurar pra terminar Então galera, você que gostou dessa dica Que agora eu vou tomar um pau aqui da galera do grupo da loja, tá bom? Por ter mudado essa foto Mas você que gostou, né? Pode fazer no grupo da família Pode fazer no grupo dos amigos, tá? A galera vai achar o máximo O máximo, tá bom? E você que gostou aí, ó Você que gostou Você mesmo Não se esqueça de dar um like nesse vídeo Comentar E divulgar pra galera toda aí Beleza? Valeu!